Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje vou tá ensinando pra vocês aí como você vai usar as suas melhores configurações, beleza? Antes de mais nada, deixa seu like, compartilha, se inscrevam no canal. Vou deixar no card aí pra vocês como você vai configurar o controle do FIFA pra deixar igual o PES. Vou deixar também pra vocês aí outro card muito bom, que é a análise desse jogo, que ficou um jogo muito top, muito bom. E também vou deixar pra vocês outra análise do eFootball 22, beleza? Então galera, aqui a gente vai configurar o jogo em si, tudo, tudo, tudo mesmo, em questão de nível, de áudio e também de câmera, que é o principal fundamento aqui do vídeo, beleza? Então vamos lá, na opções de jogo eu aconselho vocês a deixar 6 minutos, nesse caso aqui você vai tá jogando offline. Aqui o nível de dificuldade, eu jogo do lendário, não gosto de jogar menos, até porque o lendário, existe alguns momentos aí que fica fácil ganhar da máquina. Então eu aconselho aí pra quem já é mais apelão jogar no lendário. Temos aqui o modo competitivo, que até agora não sei pra que funciona isso aqui, eu deixo no sim, se eu não me engano, essa configuração só pro modo online. Deixa eu ver aqui, jogadores de filfa do mundo só pode se habilitar a dificuldade lendária ultimate. Dificuldade baseada do jogador, a inteligência dos craques no time daí será aprimorada enquanto eles estiverem sendo controlados. Isso aqui acho que já vai deixar o time adversário bem apelão, eu acho que não é aconselhável no momento botar. Qualidades, com essas configurações definidas como padrão, as qualidades serão modificadas com base na posição do jogador. Não, 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 é também, não sei se é muito viável, isso aí no futuro você pode estar mexendo. Aqui não vou mexer no estádio, né? Substituições rápidas, galera, muito importante você estar deixando ativado. Condição de partida, né, que é o tempo ali do gramado, essas coisas assim, não, não chegam a mudar. Aqui tem como você mudar a cor do gramado também, é uma coisa muito importante. Eu vou deixar no primeiro ali só para ver como é que fica depois. Vou deixar aqui no primeiro aqui. Cor da linha do campo, bola do jogo, velocidade normal. Acabou aqui, você aperta R2, tem aqui a câmera padrão, ó, Multiplay, eu utilizo essa câmera aqui, ó. Vou mostrar para vocês, a câmera que eu utilizo é câmera clássica. Câmera clássico, isso mesmo. Vou deixar no encadinho para vocês também a melhor configuração de câmera para você estar jogando no seu eFootball 22, beleza? Terminamos aqui, deixa eu ver aqui. Câmera 1 jogador, botei clássico. Aqui a gente vai estar botando clássico também. Deixa eu ver, clássico. Esses últimos aqui, a configuração da câmera. Deixa eu ver aqui, a gente pode estar deixando normal. Aqui a gente pode modificar lá, mas eu não modifico. R2 agora, visual, ó, barra de nome do jogador. Aqui, galera, eu aconselho a fazer isso aqui, ó. Nome de jogador e indicador. Aí aqui você escolhe, você quer deixar o indicador, o número do jogador. Eu prefiro o nome, porque o nome vai evitar de você estar lendo o nome do jogador lá embaixo. O nome vai estar em cima da cabeça dele. Esse indicador aqui, como vocês podem ver na simulação lá, você pode ligar ele ou não. Deixar pequeno, né? Ele já fica ligado normal, tem um padrão ou o grande. Já deixo no grande. Translucidez do indicador de jogador. Você deixa do jeito que tá, mas você pode modificar. Indicador de dificuldade baseada no jogador. Deixem sim. Ativa o indicador de dificuldade baseado no jogador. Mantenha para pular. Ativa e desativa a função. Mantenha quando desativada. Não é necessário segurar o botão pra pular. Isso aqui é, se eu não me engano, é pra pular menu de start. O radar. Deixar 2D. Aqui as cores não vão mudar. Translúcido. Formação. Tensão de rede. Esse padrão aqui, galera. Essa tensão de rede aqui é muito bom você mudar quando você estiver jogando com seus amigos. Eu coloco solta. Porque é muito mais emocionante quando você mete uma pedrada no gol e a bola chega a mexer a rede todinha. Mas no momento vou deixar padrão. Formato da rede também é bom. Você modificar de vez em quando. R2. Contusões sim. Impedimentos sim. Cartões sim. Toques de mão. Eu antes deixava sim. Só que às vezes, do nada, a bola batia na mão do jogador e dava pênalti pro adversário. Isso irritava um pouco. Então vamos deixar não. Áudio. É uma coisa muito importante aí. Se você quer modificar o narrador, você vai apertar R1. R1. Aqui temos os narradores. Inglês, português, do Brasil. E você pode estar deixando o repórter de campo lá na hora. Temos lá o volume da transmissão. Volume do som ambiente. Não vou mexer nisso aí. Ó. R2, ó. Vou botar no áudio novamente. Temos aqui outras opções que a gente não mexe. Personalização de jogo do usuário. Essa daqui, galera. Tanto esse como o outro R2 é a mesma coisa. Porém, isso vai mudar o seu time. E o R2 de novo. O jogo da CPU. Eu não aconselho vocês a mexer nisso aqui. Às vezes a pessoa quer deixar o jogador mais rápido. Tem a velocidade das finalizações. Vai deixar a sua velocidade do seu chute como um tiro. Não aconselho vocês a mexerem nisso aqui. Aconselho deixar 50x50. Acabou aqui. Apertem bolinha. E a configuração está finalizada. Beleza? Não tem segredo. É só você aí que você vai ver como é que fica o jogo. Agora eu vou mostrar para vocês aí como ficou a câmera. Como vai ficar a sua câmera jogando aí no modo clássico. Para quem não é acostumado a jogar no clássico. Para quem é acostumado a jogar só em uma câmera. Às vezes não. Não tem uma câmera específica. Vou mostrar para vocês aqui. Às vezes você não tem uma câmera específica. Mas com essa câmera aqui. Você vai gostar muito de jogar. Vou só pular aqui. Gustavo Milani. A gente tem que pressionar o X para pular. Olha só como é que ficou galera. O jogo. Eu uso essa configuração aí. Ficou a gente. Como no eFootball galera. A configuração aqui. Ela fica. Que não dá para ver o seu lado direito lá embaixo direito. Beleza? Só tem que contar com o suporte lá do seu radar. A sua câmera antiga. Vou mostrar para vocês aqui bem rápido como é que ela é. Opções de jogo. Ó clássico. A antiga era o padrão. Essa aqui ó. O padrão. Ó. O padrão é esse daí. Você também quase não vê. Porém essa câmera clássica. Ela deixa a visão um pouco mais deitada. Na hora de jogar. E você consegue ver a sua torcida. Você consegue analisar um pouquinho melhor a torcida. Beleza? Então o vídeo é esse daí. Para não ficar muito longo. Deixa seu like. Compartilha. Se inscreva. Pode estar deixando aí no comentário também galera. O que vocês acharam do vídeo. Lembrando que aqui o nível está no lendário. Eu estou tentando ainda alguns dribs aqui diferentes. Para poder estar jogando contra a máquina. E eu gosto muito de jogar online. Não sou muito fã de jogar contra a máquina. Nunca fui. Mas é isso daí. Então galera. Até a próxima. Tchau. E fui. Tchau. 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 Obrigado.